DJ Gleis Sonson Capoca são as melhores Rafaela Santos Daqui a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar DJ Gleis Sonson Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posso dar nada Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar 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 Deixa eu te superar